Continuando a nossa aula sobre o laboratório de ciências, vou falar um pouquinho para vocês do uso do laboratório de ciências. Para a gente falar do uso do laboratório de ciências, a gente tem que falar da teoria e da prática. Eu trouxe até uma imagem com uma charginha para vocês, uma charg, que fala o seguinte, Na verdade, o que eu gostaria de dizer é que a gente deve unir a teoria e a prática quando se sabe e as coisas funcionam. Ou quando a gente sabe por que as coisas funcionam. Por que aquilo está acontecendo daquela maneira? Eu vejo o que acontece, eu sei o que acontece. Essa é a teoria e a prática, de fato. E aí eu trouxe para vocês outra imagenzinha aí, de um garotinho no ambiente, com acessórios de laboratório. E com relação também à teoria e à prática, eu quero falar para vocês que a primeira preocupação deve ser a formação. A formação de quem? A formação do professor. Então, para eu realizar as atividades práticas, eu tenho que saber, eu tenho que ter o conhecimento próprio da disciplina, que é o conhecimento científico, e o conhecimento pedagógico também, para conciliar teoria e prática. As práticas, elas devem ser ou precedidas ou concomitantes às aulas teóricas, para que o aluno consiga relacionar, o estudante consiga relacionar o conhecimento prático que ele está adquirindo com o conhecimento teórico que ele já viu ou está vendo na sala de aula. Eles precisam ter clareza dos objetivos dessas atividades experimentais, elas não podem ser aleatórias. Eu não posso realizar uma atividade, uma aula teórica aqui, daqui a cinco meses realizar uma prática e querer que o aluno consiga relacionar um conteúdo com o outro. Alguns vão conseguir, mas não é esse o objetivo. Elas devem ser casadas, a teoria e a prática. Toda atividade que ela for desenvolvida em laboratório, ela deve fazer parte de uma sequência didática. E essa sequência didática tem a teoria, tem os registros dos alunos, tem a confrontação de ideias. A linguagem do laboratório, ela deve ser simples, ela deve ser adequada à idade dos alunos. Deve ter as estratégias didáticas adequadas, estou me referindo às metodologias que a gente vai abordar para ser de compreensão do aluno. Aquele experimento no laboratório, os experimentos, repito, não devem ser meras demonstrações, principalmente aqueles realizados no laboratório. Assim, as teorias, demonstrações, o exercício prático, o experimento vão produzir interação entre o aluno e o aprendizado dele de maneira mais prazerosa. No desenvolvimento das atividades práticas e experimentais, sugerem-se aquelas que promovam questionamentos e fomentem formulações e hipóteses. E explicações sobre os fenômenos estudados por meio de problematizações realizadas pelo professor. Então, o professor é aquele que na atividade prática ele também tem um papel, não de demonstrador, porque o ideal é que o aluno realize, mas aquele que instigue o aluno por meio de problematizações para que ele consiga formular as hipóteses e com isso achar as respostas para aquelas questões abordadas na prática. Ainda sobre o uso do laboratório de ciências, a gente quer falar para vocês um pouquinho sobre a importância do método científico. Então, você vai para o laboratório levar os alunos para uma aula prática, já deve ter abordado com eles o método científico, como ele se dá. Então, o método científico ele tem primeiro os olhinhos, que é o que a gente chama de observação. Então, o método científico primeiro ele observa. O cientista primeiro, utilizando o método científico, primeiro observa a situação. Depois que ele observar, ele vai questionar. Então, aí são as perguntas. Depois que ele observou e questionou a situação, ele vai formular hipóteses. Por quê? Ele já fez a pergunta do porquê. Então, quando ele vai formular as hipóteses, que é a terceira etapa, ele vai tentar responder a essas perguntas. Então, ele observa, ele se questiona e ele tenta responder esses questionamentos. Nessa tentativa de tentar responder os questionamentos, ele vai experimentar. Então, ele vai partir para a experimentação, para saber se essas hipóteses se confirmam ou não. Então, depois da experimentação, ele parte para a outra etapa, que é a análise desses dados. Na análise dos dados, aqui ele vai confirmar o que a experimentação levantou. Se as minhas hipóteses estavam corretas ou não. Em que porcentagem elas estão corretas e em que porcentagem elas não estão corretas. Enfim, são as análises dos dados que eu obtive na experimentação. E, por fim, o método científico traz a conclusão. Então, repare que o método científico tem um roteiro. Ele tem uma sequência estruturada de como ele se desenvolve. Eu observo, eu questiono, eu formulo uma hipótese, uma resposta. Eu experimento para saber se essa resposta vai dar certo ou não. Eu analiso esses dados que eu inferi da experimentação. E eu concluo os meus resultados. Então, o método científico, ele é importante ser abordado antes de você partir para o uso do laboratório. Antes de você partir para uma atividade prática de experimentação. Seguindo após o método científico, na verdade, a gente tem aí... Roteiro de prática, segurança e equipamentos, vidrarias e limpeza. Depois que eu sei, que eu já abordei com os alunos o método científico, né? Eu já sei que a prática e a teoria tem que andar casadas. É isso que eu estou realizando na sala de aula. Eu tenho também que mostrar para os alunos o roteiro de prática. É claro que os alunos do ensino fundamental, os estudantes do ensino fundamental, eles estão numa idade ainda que a linguagem é diferente, mas nem por isso ela deve ser abordada. Por exemplo, o roteiro de prática. Eu fui ter contato com o roteiro de prática, já estava no ensino superior, não sabia não o que era isso. Quando eu fui dar aulas no ensino fundamental, eu nunca fiz uma prática. Eu não achava que era necessário fazer prática com eles. Aí eu fui para o ensino médio, tinha um laboratório, fui realizar prática com eles, então apresentei os roteiros de prática para eles. Claro que é uma linguagem diferente do que era no ensino superior. E você abordando isso no ensino fundamental, também é uma linguagem mais acessível. dar essa oportunidade para os estudantes. Me arrependo muito de não ter feito isso no ensino fundamental. E aí são várias questões que eu posso abordar aqui com vocês, mas não vou. Mas é uma chance de o estudante conhecer, ter contato com questões, com exercícios, atividades que ele não tenha em outro local. E essas abordagens diferentes que a gente usa na sala de aula, fazem a diferença na vida de um indivíduo. Pode ter certeza. Vocês podem ter certeza que faz a diferença. Principalmente para quem está numa idade mais jovem. Tem uma perspectiva de vida, tem sonhos. E você abrir essas janelas para essas pessoas. Você vai estar ajudando-as a serem indivíduos muito melhores e dando possibilidades que talvez elas não teriam em outro local. Então o roteiro de prática, ele deve ser simples. Assim como a prática, ele deve ser condizente com a idade do estudante. E aí ele deve ter, claro, uma introdução teórica do conteúdo, que é para fazer um resgate daquilo que ele está vendo na sala de aula. Então aqui é só um breve comentário desse conteúdo. Deve ter o material que ele está usando, que eles vão usar. Lista todos os materiais. O objetivo da aula também tem que estar explícito, lá no roteiro de prática, que é o que vai orientar o seu aluno. Quais são os procedimentos que ele vai realizar. Tem que estar lá também, como é que ele vai realizar o experimento. Tem que estar bem, minuciosamente descrito. E sempre ter questões, dúvidas e curiosidades. Acerca daquela prática ou daquele conteúdo. Sempre tem que ter. Porque a partir daquelas questões, que são as situações, problemas, né? São as problematizações. É que vão surgir os questionamentos do aluno. E aí ele pode levantar outros questionamentos. Vai direcionar ele a buscar respostas. E uma conclusão dessa prática. Pode ser alguma coisa relacionada ao conteúdo. Pode ser uma autoavaliação. Ou uma avaliação da prática. Tá? Eu tenho que ter uma conclusão, que é um fechamento. Ou, a gente pode tirar o nome conclusão. E deixar considerações finais. Que é um termo mais pedagogicamente certo. Porque nada está concluído. E eu, usando a palavra conclusão, parece que fechou. Eu não quero fechar. Então, corretamente, pedagogicamente, a gente usa considerações finais. Tá? Em relação à segurança, tá? As regras do uso do laboratório, elas devem ser escritas coletivamente, com toda a comunidade escolar, se possível. Claro que é aquela comunidade que vai fazer parte do uso do local, né? Igual os combinados. Geralmente, no ensino fundamental, os professores fazem com os alunos o que eles chamam de combinados. Que é montar com os alunos aquilo que deve ser de regra para o bom convívio dentro da sala de aula. Por favor, obrigada, com licença. Enfim. Então, igual os combinados, as regras do uso do laboratório devem ser coletivas e explicadas com fundamento. Para que os alunos entendam e todos que vão ao laboratório entendam que os itens de segurança, eles são importantes. E eles devem ser seguidos à risca, né? Porque senão tem consequências e consequências em relação ao laboratório, né? Se for uso do laboratório, de fato, as consequências podem ser desastrosas. Os equipamentos devem ser mantidos limpos, as vidrarias, todas alojadas em locais adequados, tá? Não devem nada ficar descuidados, usando a linguagem popular, não devem ficar jogados, porque essas vidrarias, além de caras, elas podem quebrar e machucar, tá? Então, elas devem estar guardadas em locais corretos, dentro das gavetas ou em cima das bancadas de forma adequada. Os reagentes também, não coloquei aqui, mas se a escola faz uso do próprio laboratório, eles também têm que ficar alojados em locais adequados, tá? Ácidos não misturados com bases, descarte muito bem identificado, né? As soluções que estão sendo usadas e foram preparadas também estarem com identificação clara, para que acidentes não ocorram. Por esses dias, eu soube num grupo de WhatsApp, que é uma colega que faz doutorado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, essa matéria, se eu não me engano, saiu no G1 ou na Globo.com. Não sei especificar qual foi o site que ela saiu, mas que houve um acidente em um dos laboratórios de química lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acho que foram três pessoas que se acidentaram, que sofreram lesões nesse acidente. Uma delas foi a que estava, que de certa forma provocou o acidente, né? Estava grávida, ela estava usando a capela, misturou líquidos, reagentes e eles explodiram. Então, esse tipo de acidente, ele acontece até de forma recorrente nos laboratórios, por conta dessa falta de identificação correta, do que está posto, do que está sendo usado, do que foi descartado, do que não vai mais ser usado. Então, tudo isso deve estar muito bem identificado, para que não ocorra nenhum tipo de acidente no laboratório. Então, gente, a gente parte aí para as nossas referências bibliográficas, que foram utilizadas para a construção teórica dessa videoaula. Bom, agradeço a todos pela atenção, desejo que nós encontremos na próxima. E deixo aí uma frase de incentivo para vocês, que é seja seu próprio incentivo. Não existe outra pessoa que vai fazer mais a diferença para você do que você mesmo, do que você querer, do que você buscar. Então, seja o seu próprio incentivo, tá bom? Para que a gente aí consiga finalizar com êxito esse curso, certo? A gente se vê na próxima, então.